Eu estava pregando numa igreja na cidade de Araras e quando eu me apresentei eu disse que era da cidade de Orlândia e para minha surpresa um irmão se levanta e diz, Irmão Marco, lembra de mim? Eu sou irmão Cido, marido da irmã Rita, nós queremos hospedar o senhor hoje. Eu não tive como fugir daquele convite e após o culto que acabou muito tarde eu fui para a casa deles. Era uma casa muito pequena, muito humilde, ele tinha se não me engano cinco crianças e todos adormeceram muito rápido de tão cansado que estavam. Eu dormi naquele dia num sofá e eu me lembro que a noite eu acordei sentindo algo úmido perto da boca, estava cansado, sonolento, imaginei minha casa, minha esposa e abracei. Abracei e tomei um susto porque eu ouvi o latido do cachorro da família que estava lambendo a minha boca. Na manhã seguinte eu fiz aliança e amizade com as crianças que me transformaram em cavalinho e eu brinquei com eles a manhã toda. O almoço era simples, tudo era muito simples, os poucos móveis estavam puídos, cinco crianças em fase de crescimento precisando de espaço para brincar e eles faziam muita bagunça. Era tudo sem luxo, era tudo muito humilde. Naquele dia fomos para o culto e quando voltamos, voltamos mais cedo do que o dia anterior, aí o irmão Cido me disse, irmão Marco, ontem não conseguimos fazer o que fazemos todas as noites aqui em casa porque chegamos muito tarde, mas hoje nós vamos fazer. E eu vi a família se reunir naquela pequenina sala que também era quarto e as crianças começaram a cantar louvores da harpa cristã. Fizeram o culto da família, o culto caseiro. O menino pregou, um deu testemunho, todos foram renovados. Eu sentia Jesus ali. Quão rica era aquela família. A riqueza de ter a presença de Deus. A riqueza de, com tão pouco, serem tão felizes e satisfeitos. A riqueza de terem a esperança no Deus do suprimento. A riqueza de ensinar as crianças no caminho que devem andar. Muitos milionários ficariam com inveja daquela família, viu? Eu contei essa história para você saber que a verdadeira riqueza não se pode comprar. Não essa com a qual você sonha, se espelhando em blogueiros. A verdadeira riqueza você só pode receber se o dono do universo reinar em sua vida. É a paz que excede todo o entendimento. Você pode não ter tudo o que você quer, meu irmão. Mas até aqui, Jesus tem te dado tudo aquilo que você precisa. Ei, comece a ver as coisas boas nas pequeninas e simples coisas da vida. No sorriso da criança, no sorriso da esposa, no abraço. Por favor, se alegre mais. A vida é um presente. Não desperdice a vida com pensamentos tão egoístas e mesquinhos, com coisas supérfluas. Posso te dar uma palavra? Não seja uma pessoa fútil. Dia de paz sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.